Se alguém estiver no celular ligado, não é desligado, para que nada atrapalhe o nosso momento de ação, eu conto com Deus e com os irmãos e irmãs. E por Deus é Deus, sempre, sempre o cantarei. E por Deus é Deus, sempre, sempre o cantarei. Inciamos a nossa santa missa cantando. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem explorar teu verão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que agora estes, aqui o cobrador, e assim me devolves de tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem explorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem explorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Padre Pereira, sou missionário-repetitorista, e atualmente estou morando em Santa Bárbara do Oeste. Mas, foi pedido para que a gente viesse ajudar nessa Semana Santa aqui na paróquia. Padre Edson e eu, nós temos amizade, participaremos lá em cima. E eu não vou nos deixar de atender. Mas eu gostaria de combinar alguma coisa com vocês nessa Missa. Como é a Missa principal para os enfermos e os idosos, no qual eu gostaria que toda a Missa a gente ficasse sentados. Não precisa ficar de pé, né, nem ajoelhado, mas ficar sentado. Até mesmo na hora da consagração. Mas, Padre, é. Os doentes, os idosos, estão fazendo o sacrifício para vir aqui. E a gente também vai fazer o sacrifício de sentir como eles sentem nesta hora. Então, por favor, eu gostaria que todo mundo ficasse sentado. E vamos iniciar esta nossa conferência, aliás. Nós já iniciamos com o canto de edadão, né? Mas, continuando a nossa conferência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai querido. Como assim, o que misericordioso de Jesus, nosso irmão maior, a sabedoria do Espírito, que santifica a vida de todos nós. E a dedão da Pai Maria, a grande consolação dos aflitos, festeja sempre com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Eu pergunto com vocês, aqui em nossa comunidade, tem alguém que é santo? Não? Tem alguém que busca a santidade? Eu busco. Todos nós buscamos, né? Mas, muitas vezes, na nossa vida, a gente acaba jogando o pé pela mão, e acaba fazendo cadazeiro, na verdade. Mas, Deus, Ele conhece, não o nosso físico, mas Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe da nossa força, do nosso estilo, da nossa... Como nós queremos viver. Por isso, o Pai do Céu está sempre de braços abertos, e coração também aberto, e muito aberto, para nos atender. Olhando para dentro de nós, para aqueles momentos que nós não vivemos a fidelidade, ao projeto de Deus, estamos nele o perdão de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a Vós, irmãos e irmãs, que morreis por mim, a Deus, nosso Senhor e o nosso Deus Pai. Conhecedor do coração de cada um de nós, pois Ele construiu a sua imagem, não para o pecado, mas para a felicidade. Ele tem a boa paixão de nós, devorou em nós o pecado, e nos conduza para a vida eterna. Amém. 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 Esta primeira oração chama-se coleta, não para a gente dar dinheiro, mas coleta para a gente recolher as nossas intenções. Amém. Eu rezo especialmente por você que está aqui hoje, que tem a sua intimidade, que já há de idade avançada, para que Deus cuide de você, e cuide de mim também, porque eu também já passei com você semana, cuide de todos nós, para que possamos, cada dia, ser um instrumento de Deus. Oh, Pai querido, para nos levar o poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho parecesse o suplício da cruz, concedrei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e com o vosso Filho e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus, deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer, palavras de conforto, a pessoa batida. Ele me desperta cada manhã, e me exercita o ouvido, para prestar atenção, como disse-lhe. O Senhor, apenas ouve-os, não me resiste, e me lutei a graça. oferecei as costas para me baterem, e as faces para me arcarem a barra. Não desviei o rosto, de porretões temos paradas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei a bater o ânimo. Conscientei o rosto, e o asco, como pedra, porque sei que não saidei o milhão. A meu lado, está quem me justifica. Alguém me fará ouvejeções? Vejamos, quem é meu antes da escada? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus, é meu auxiliador. Quem é, que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa, até que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa, me devoram como fogo abrazador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam, recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu do coração, eu esperei que alguém de mim tivesse medo. Procurei quem me aliviasse e não achei. Era um féu como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram o vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, pedis-me e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende as preces dos seus pobres, e não despreza o valor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na pátria, Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na pátria, Salve, nosso Rei, somente vós, em descompaixão dos nossos erros. Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na pátria, Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na pátria, o Senhor esteja no vosso nome, e Ele está no meio de nós. A declaração da boa nova de Jesus Cristo, que é o Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo Mateus, um dos doze discípulos, chamado Judas Escaiotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, trinta moedas de pátria, e daí em diante, Judas procurava o povo de Nádia para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ácidos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para o primeiro Páscoa? Jesus respondeu, Pide a cidade, procurai-se a um homem, dizendo, o Mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em uma casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou, e prepararam assim a Páscoa. Na caída tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto morriam, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Onde vós vai me trair? Os discípulos ficaram muito tristes. E um por um, começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair? É aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho de Deus, seria melhor se nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu me dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São recadinhos para o pessoal da obra, eles estão pedindo para o novo da SW4, magra SUJ2G05, para tirar, porque eles vão precisar descarregar as perdas da obra da igreja. SW4 ou SUJ2G05? Que carro que é? SW4. SW4. Eles só estão pedindo para tirar, para descarregar. Obrigado. Essa história eu vou atualizar aqui, se eu não estou de carro. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um dia especial na vida dos nossos enfermos e da nossas, né? Um dia especial para encontrar-se com Jesus. Encontrando com Jesus, na vida da vida. No capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus vai dizer assim, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas muitas vezes, a gente pega essa vida em abundância, e pensa que é só coisas boas, né? Não, a vida é boa. A cruz de cada dia não é a doença, não é a idade, não é a enfermidade. A cruz de cada dia somos nós, que devemos descarregar as nossas alegrias, as nossas dores, e os nossos sofrimentos. Ainda ontem, eu fui visitar, eu fui visitar, o casal, e eles diziam, o senhor dizia assim, Padre, por que Deus, deixa a gente sofrer desse jeito? Porque Deus não deixa ninguém sofrer. E é por que a gente sofre desse jeito? Porque tem tantas pessoas boas, maravilhosas, e sofrem tanto, tem gente, tanta gente que não presta, que vive na rua, para baixo, para cima. Eu dizia para ele assim, é, isso não está certo, vive na rua, para baixo, para cima. Mas a hora, com a cabeça no travesseiro, quem diz que consegue? mas Padre, a gente idoso, a gente só dá trabalho. Parece que somos inúteis. Nada disso. E o último, é aquele que vive as custas dos outros. E vocês, e nós idosos, porque eu também já passei, Já estou no meu sete, sessenta e sete anos, e já tenho um milhão de coisas, que eu tenho que carregar comigo, até a cirurgia de próstata, já tem que saber. E eu dizia para ele assim, não é nada disso não. Tudo, tudo, tudo que acontece, é para a mente, cada um é nossa. E se a gente tem, esses sofrimentos todos, muitas vezes é porque, nós não soubemos viver, a nossa vida. Nós não soubemos valorizar, a nossa infância, a nossa infância, nós não sabemos, vivenciar e valorizar, a nossa juventude, a nossa idade, adulta, a gente troca os pés, perna a mão, e faz tanta coisa, e a gente diz assim, ah, mas eu sou jovem, eu tenho força para isso. Então, outros dizem assim, é, mas eu só dou trabalho, meus filhos, e quando é assim, sabe o que eu digo? É, e quando eles eram crianças, não deram trabalho nenhum, para vocês, Então agora, eles não estão pagando, não, eles estão, retribuindo, todo o bem, que as senhoras, fizeram, para os seus filhos. Ah, mas não teria existido nada, se alguém não quiser viver, até 90 anos, deveria ter morrido, com 40, com 20, com 30, não teria ver, não teria sentido nenhum também, mas, cada ano, que passa, cada ano, que eu faço, eu digo o seguinte, obrigado, meu Deus, que eu tenho menos tempo de vida. quantos anos, eu tenho para viver ainda? Eu sei, eu sei o que eu vivi, mas, o que vai me acontecer? Daqui, nesse momento, até o momento, que eu passar, para a eternidade, só Deus sabe, então, vamos aproveitar, e viver bem. Não ficamos, o que temos, pensando na morte, mas, glorifiquemos, a bondade de Deus, que nos concede, mais um dia de vida. se a gente tem, uma idade maior, a gente tem que pensar, só que numa coisa, a experiência nossa, deve nos ajudar, aos poucos, a beber milhões, mais pobres, porque, a sabedoria, que a gente vai adquirindo, adquirindo na vida, é uma sabedoria, principalmente, que não vem de livro, mas vem da nossa vivência, de cada dia. E, quando a gente pega, a Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, no livro dos Codéus, a gente vai enviar, feliz, o filho, que, acolhe os seus pais, na idade avançada. para eu, agora, para o pai, minha mãe, no idade avançada, é porque eu também fui amor, e o filho, durante o tempo, de jovem. Ninguém pode querer, o amor do pai, se nunca, foi amor, por ele. Ou, o jeito de amar, foi diferente, porque, para o homem, o trabalho, o maior, não é cuidar do filho, é botar o ar, mas se veja, dentro de casa. E, quantas vezes, eu escutei meu pai, dizendo, olha, isso é, fez isso. Aí, a mãe fala, é, mas são nossos filhos, né? É, mas quem devia cuidar dele, é você, não viu? Vamos, nós devíamos cuidar dele. Então, se o filho, pequeno, é de igreja, é porque, tem o exemplo dos pais. Se o filho, pequeno, ele tem alegria na vida, também recebeu dos pais. A sabedoria, da idade avançada, deve ajudar os pais novos, a, também, serem, sábios, a cada dia. O amor, a gente não aprende nada. O amor, primeiro, vem dentro de casa. Não é verdade? Então, eu me lembro que, eu estava aprendendo missões, lá no fundão da Paraíba, no sertão, e um belo dia, disseram assim, padre, o senhor pode visitar, com o cliente? Marquei para ir, no dia seguinte, à tarde, um sol de rachada, saímos pelo estandão, seis horas de caminhar, seis horas de caminhar, e conversando com a pessoa, que estava me levando, eu dizia, o que é que ele tem? Ah, ele teve uma enfermidade, e não sai da cama. E eu pensava, quantos anos ele tem? Ah, agora, eu vou alimentar com os 40, 41 anos. E eu pensava assim, o que é que eu vou dizer para esse curso? Eu não sei como é que é, então eu fui, pensando em falar, 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 chegando lá, eu levei a maior missão da minha vida, porque aquele moço, o Severino, ele estava, deitado numa cama, todo já, eu perguntei para ele, o que aconteceu com você, meu filho? do Paquistão, pessoal, ele pegou uma varinha desse tamanho, assim, e na ponta da vara, tinha um pente, amarrado, ele pegou, mentiu o cabelo, 41 anos, mas tinha cabelo ainda, ele mentiu o cabelo, olha só a vaidade dele, né? Depois que ele mentiu, o pessoal estava conversando, eu perguntei para ele, o que aconteceu com os centros, e foi, até os três anos, eu era um menino normal, aqui na frente da minha casa, era um campo de futebol, e a gente, a molecada, a gente devia jogar no futebol, brincando, todo quanto é brinquedo, desconto, desconto, e tapotar, mas um dia, eu comecei a sentir, das minhas pernas, fracas, e aos poucos, eu fui perdendo, todo o meu movimento, ele teve uma, feijão, acontece, não tem essa? Paralhesia infantil, ele, ele veio, e caiu no meu campo, e no momento, eu dizia assim, pá, nos primeiros anos, sabe o que eu fazia? Eu, principalmente, nos primeiros meses, eu ficava triste, e abatido, porque eu escutava, os meus amigos, todos brincando, jogando bola lá fora, e eu não saía da cama, mas, passou, os seis meses, começou a acontecer, uma coisa engraçada, é, engraçada por quê? Porque aqueles meus amigos, que ficavam jogando bola lá fora, que ficavam brincando, eles deixavam de brincar, e vinham aqui no meu quarto, para ficar comigo, e a gente conversava, a gente dava risada, a gente fazia outro tipo de brincadeira, e isso, foi me ajudando, a passar tudo aquilo, e hoje, com 41 anos, eu sou catequista, catequista, mas, catequista diferente, as crianças, vêm aqui no meu quarto, eu estou catequese, deitado na minha cama, e quantas crianças, que eu já evangelizei, quanta coisa boa, eu já pude fazer, e eu fiquei mais de uma hora, naquela casa, coisa que eu não costumo fazer, porque visita doente, é como visita de médico, tem que ser rápido, e as vezes, você está ali, e o doente tem alguma coisa, para fazer, a gente fica atrapalhando, não, vamos rezar o terço, não fazer isso aqui, não, visita para o doente, não é para rezar a pessoa, é para se solidarizar, é para estar com ele, naquele doente, e mostrar que ele é importante, na sua vida, resultado, eu saí do rato, por mais, seis horas, de catimata, eu saí de casa, tarde, e acabei, gerando de casa, mais de sete horas da noite, andando pelaquela escura, então, ficou mais um, e passamos em frente, um lugar, que tinha duas pedras, enormes, em cima da outra, eu subia, naquelas duas pedras, e tiro uma foto, de braço, na perna, em cima daquela tela, que tem essa foto, guardada até hoje, aí, quando alguém pergunta, o senhor pode ficar, com o braço, aberto, com o rosto, por quê? Para entrar alguém em ti, não estou aprendendo, para ficar pacificado, no meu dia a dia, então, o meu irmão, a idade avançada, não é para a gente, reclamar na vida, a idade avançada, é para a gente, agradecer a Deus, porque está dando, uma oportunidade, de nós ajudarmos, outras pessoas, a serem melhores, nosso exemplo, e é, agora, coisa minha, por isso, Jesus, Deus, escolheu, não, um jovem, para ser, o pai, a matéria de Jesus, escolheu, um homem, já formado, para, para viver, com Maria, que tinha, apenas, 16 anos, mas, que sabia, ser fiel a Deus, e fiel aos seus compromissos, como também, todos os maridos, deveriam, aprender hoje, a fidelidade, ao projeto de Deus, a fidelidade, à família, e é por isso, que Jesus, escolhe, uma menina, para ser a mãe de Jesus, porque ela, é o exemplo, da nossa doação, total, então, que este momento, não seja de dor, não seja de rei, ao lado, sabe o que acontece, quando a gente, é cama, nada, não vai melhorar, mas, só vai botando, calca na cabeça, na cabeça, mas, mas, hoje, está um tempo frio, não é? Graças a Deus, Padre, mas, que calor, isso for lá, graças a Deus, é melhor, a gente sentir frio, é melhor, a gente sentir calor, do que, está debaixo da terra, dentro do caixão, não é? Então, o bom da vida, é saber viver, saber viver, a nossa vida, infantil, a nossa vida, de adolescente, a nossa vida, de jovem, a nossa vida, adulta, e, principalmente, valorizar, a nossa vida, é, padre, mas, é tão difícil, não é? E o que, é fácil, na vida, hoje? A única coisa, fácil, na vida, é covar, para quem é logo, tem que estar correndo, e, então, e, hoje, ao celebrarmos, essa Eucaristia, recordando, a nossa idade, e, também, a nossa enfermidade, vamos louvar, o nosso Deus, porque, a gente, tem vida, e, que, a gente, seja, exemplo, de vida, para, tantas pessoas, que, ainda, não, encontraram o Deus, o Senhor, ainda, não, não, para o Deus, por isso, são, preços, são abatidos, um, tem, vezes, e, vós, e, também, tem, Deus, amém, muito bem, então, agora, vamos fazer, as nossas preces, colocar, no próximo, vai, as nossas necessidades, e, no final da lista, depois da lista, final, aqueles, que, quiserem, receber a função, permaneçam, a gente, vai dar a função, de uma vez, ou, façamos, as nossas preces, a passagem, a prece, a gente, vai, rezar, Senhor, escutai, a nossa prece, Senhor, escutai, a nossa prece, pela igreja, para que, quando falarem, as obras, seja, presença, de ano, e conforto, junto, aos mais poderáveis, e desprezados, exeus, Senhor, escutai, a nossa prece, pelo povo de Deus, para que, viram os mistérios, vascais, de forma, consciente, e frutuosa, exeus, Senhor, escutai, a nossa prece, pelas autoridades, públicas, e políticas, para que realizem, suas atribuições, com justiça, e ética, recebos, Senhor, escutai, a nossa prece, pelos perseguidos, por causa, do compromisso, com o reino, para que se mantenham, confiantes em Deus, seu, sustentador, recebos, Senhor, escutai, a nossa prece, por todos nós, que já que estamos, somos jovens, hoje, conversando com outro irmão, um pouquinho mais velho que eu, eu disse, a ela assim, quem é uma das vezes, não velha? Eu falei, olha, eu tenho que estar, conversando com esse irmão, esse irmão, porque, ele era mais velho que eu, mas, andar de 10 a 0 em mim, em todo o que o Senhor faz, e faz muito bem, rezemos, por todos nós, que nós estamos, para que Deus, honra em contato, a nossa vida, o nosso coração, e nos dê, como certeza, a vida eterna, reza-nos ao Senhor, Senhor, escutai, a nossa prece, sim, meu irmão, que nos escutai, essas nossas preces, e tantas outras, que ficaram no silêncio, do nosso coração, por Cristo, nosso Senhor, amém, passamos o nosso, o meu glória, coloquemos o bom, o vinho, sobre a mesa, e junto, com o bom, o vinho, sobre o rodado, coloquemos também, o vinho, nós estamos pedindo, para retirar, o Fiat Arco, FPE, 5G, e a dois, o insolto, me partiu, o coração, não suportei, desfaleci, de tanta dor, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, desfalei, que alguém de mim, tivesse pena, mas foi, não, pois a ninguém, pude encontrar, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, esperei que alguém de mim, tivesse pena, eu procurei, eu procurei, quem me alivasse, se não achei, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, pobre de mim, pobre de mim, sou infeliz, infeliz e sofreror, que vós, forciam-me, levante, Senhor Deus, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, ofereceram-me vinagre, deram-me fé, como se fosse um alimento, em minha sede, te ofereceram-me vinagre. Oremos, queridos irmãos, queridos irmãos, para que esses dons, meus e vossos, sejam aceitos, por Deus Pai, por um misericordioso, recebam-me, recebam-me, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a sua santa igreja. acordei, Pai querido, nossa oferenda, e deixai agir a nossa misericórdia, para que nos celebrarmos o mistério da paixão do vosso Filho, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por Cristo, nosso Senhor, Pai, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e o nosso coração está em meio de luz, graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação, na verdade, é tímido e justo, é nosso dever e salvação, dá-nos graças a sempre e todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e misericordioso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, dignoso e sofrer pelos pecadores, Santíssimo, que se é coordenado a morrer pelos perigosos, Sua morte apagou nossos pecados, e Sua ressurreição, trouxe-nos a justificação, por isso, com todos os anjos, nós nos louvamos com alegria, dizendo com algum mais sua voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, propanam a Vossa glória, Rosana nas alturas, bendito que vem, nome do Senhor, Rosana nas alturas, na verdade, a verdade, a verdade, ao Pai, Vosso e Santo, e fonte de toda a santidade, santificai, pois estes dons, derrota sobre eles o Vosso Espírito, a vida que se torne para nós, o corpo, e o santo do Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, reenviar o Vosso Espírito Santo, prestando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus, o povo, produziu a bênção de ação de graças, o Deus a mim, nos dizendo, tomai todos, e comem, isto é o meu povo, que será entregue por vós. do mesmo modo, ao fim da cena, tomando o gato em suas mãos, agradeceu ao Pai novamente, e o deu aos amigos, dizendo, tomai todos, e bebei, estira o gato em si, do meu sangue, o sangue da nova e eterna ameaça, e será derramado por vós, e com todos, fazendo isto, em memória, a vida de mim, a vossa vida, celebrando pois o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho nós vos oferecemos ao bem querido o bom da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui e vos servir aceitarei o Senhor a nossa fé suplicando os pedidos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo, um só corpo o Espírito nos uma, um só corpo lembrai-nos, Pai querido, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida em contato que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso bispo José Amor, os bispos do mundo inteiro os presbíteros e os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-nos, Pai, da vossa igreja meu Pai amado lembrai-nos também da vossa misericórdia e todos os nossos irmãos e irmãs que adorbeceram na esperança da ressurreição os nossos familiares os nossos amigos todos aqueles que deixaram tanta saudade no nosso coração que o mexe conosco e nos faz até mesmo soltar algumas lágrimas e todos os que partiram desta vida acolhem-nos junto a vós a luz da vossa paz concedem-nos, ó Senhor a luz eterna e também te pedimos agora Pai querido tem dignidade de cada um de nós e daremos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa com o São José seu esposo com o São Afonso com os apóstolos e mártires enfim com todos os santos que neste mundo viveram uma vossa amizade a fim de nos louvá-los e glorificá-los por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com o Cristo e em Cristo a vós Deus Pai o mundo poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória pelos séculos e séculos Amém guiados pela sabedoria do Evangelho vivendo os ensinamentos de Cristo Jesus como família e como filhos reservas e irmãos que Ele nos ensina Pai é nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso que cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em prevação mas que para nos tomam sim no meu nome que vende todos os pais e daí cada um de nós que está com essa paz para que todos os dias da vida nós possamos viver com a boa fraternidade enquanto isso esperando a feliz vida de Jesus Cristo nosso salvador vosso reino contereia a glória quase sempre Senhor Jesus Cristo e certes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não lheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dar-lhe o segundo o vosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus o Pai e o Espírito Santo Ave que a paz do Senhor esteja sempre como o Senhor a glória de Cristo nos reuniu eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está traz consigo uma pessoa que está precisando da paz que vem de Deus então que você abaixe um pouquinho a sua cabeça e peça a paz a essa pessoa seja a sua família os seus amigos ou alguém que você sabe está precisando dela Amém o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de verdade de nós o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo vem de verdade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz sim acabamos de pedir a paz aqui está a paz verdadeira a paz que vem do céu a paz que nos leva eternamente eis Jesus Cristo ouve hoje e sempre o Cordeiro do Pai que tem o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que tem deus em minha morada mas dizem uma palavra seja salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém 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 Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu Senhor. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu irmão. Onde está o Teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde vive o Teu irmão? Eu estou vivendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz-se a quem perdeu toda a esperança. Onde está o Teu irmão? Eu estou vivendo, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para 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 que todos tenham vida plenamente. Salvará a sua vida plenamente. Quem a perde, quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus. Eu vim para que todos plenamente. plenamente eu vim para que todos tenham vida que todos tenham vida plenamente pela graça da nossa perseverança por todos os que pedindo e precisam das nossas orações, pela paz no mundo e em nossas famílias pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias pedindo a Deus pela força e perseverança de todos os nossos doentes de todos os nossos enfermos especialmente por aqueles que no dia de hoje passam por cirurgias ou que estão pelos hospitais também pelo nosso querido Papa Francisco pelo nosso bispo José Roberto que tenhamos uma semana repleta de bênçãos e graças e sejamos fortes na fé perseverantes no amor e viver com a esperança salve a minha mãe que nos tem glória vida do sul e esperança a nossa salve a vós cantando-se e caminando os filhos de Eva a vós tirando-se e chorando-se e a voz a de morar a nossa e estes nossos altos misericordiosos a nossa vida e depois deste terceiro os caras de Jesus bendito ao fruto do vosso bem ó crente ó ó cremosa ó doce sempre de Maria ó praia por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo vinde a mim a todos que está sofrendo e eu vos alivierei Jesus Senhor por Deus ó Pai querido aquela volta do vosso Filho na cruz proclamado nestes santos mistérios concedeu-nos creio profundamente dos filhos nestes a vida eterna por Cristo nosso Senhor Amém Avisos Bom Aviso tem sete e meia da noite nós teremos então o nosso encontro né com justamente se não estiver chovendo a precisão do encontro com a imagem das dois saindo daqui com as mulheres e a imagem dos cinco espaços saindo lá da comunidade sã 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 todo mundo para cá direta a gente vai fazer então a salidação toda aqui em nossa vida combinada amanhã então nós teremos de de manhã padre de profetando do padre sã estaremos na missa do bispo lá em rimeira É que, como eu estou morando lá em Bersicaba, sempre trova o nome do bispo, né? O bispo é de lá e o outro. E a gente está sempre no lugar, então a gente nunca fica preguiçando o nome do bispo. E depois, à noite, nós teremos a gratuficiência pela promesa de Santa Maria. E na quinta-feira, nós teremos às 15 horas, todas as oportunidades, a nossa hora de Santa Maria, das 15 horas. E sexta-feira é o único dia que no mundo inteiro não se celebra a Eucaristia. E o sábado é a festa nossa, a grande festa da ressurreição. Eu acho que é só isso, né? Eu não me levo direito, não. Acredito que seja isso. Muito bem, valeu a pena? Valeu! Eu também gostei muito de celebrar com vocês esta Eucaristia. Então, o Senhor esteja convosco. E Deus está no meio de nós. Eu só me esqueci de uma missa. Todos os dias que eu recebo a missa, eu nunca deixo continuar a peça vital de consagrar a vida paternal e a proteção de Nossa Senhora. Então, consagramos a nossa vida a nossa presidência. Oh, minha Senhora, ainda bem, minha Mãe, eu me ofereço inteiramente por vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou, meu coração Consagro após meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Em bom, maravilhoso Mãe, guardai e refei-me O Filho em propriedade Vossa Amém O Filho em propriedade Vossa Amém Beleza, né? Eu consagro meu coração Para que a minha vida Para que a minha vida esteja nas mãos de Nossa Senhora Eu consagro os meus olhos Para que eu veja Para que eu veja as coisas Para que eu veja as coisas Segundo o coração de Jesus Eu consagro os meus ouvidos Para ouvir como nos diz A primeira aventura Para ouvir a palavra E consagro a minha boca Para que eu veja as coisas Para que eu veja as coisas Para que eu veja as coisas O Senhor esteja conosco Espírito Santo Que o Senhor esteja conosco Amém Vamos em paz Que o Senhor esteja conosco E o Senhor esteja conosco Graças a Deus E aqueles que quiserem receber a unção Que ela precisar Pode continuar sentado Hoje o Padre é o Senhor Vamos passar então Em Jesus Aqueles que não necessitam E são jovens ainda Vamos em paz Que o Senhor esteja sempre Boa tarde O banheira Maria Perfeita Bonita Entre nós E o Pai O Deus Nos consagrados Nosso sim ao chamar O Senhor confiar Ave Maria Cheia de graça Plena de massa e beleza Queres com certeza Que a vida é massa Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez mão para todos Criou do povo só por amor Mãe do Senhor No caso Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Obrigado. Obrigado.